E aí pessoal bora para o mato galera estamos aqui hoje aqui numa missão né Então rapaz a gente deu uma volta num sítiozinho acabou encontrando esse garotinho aí rapaz um quartizinho né aí o Paulo esse coração gigante que ele tem né resolveu né é comprar o bicho do rapaz para a gente soltar ele na natureza né depósito na natureza aí como ele tá muito novinho ainda talvez ele ainda ele ainda se possa se recompor na natureza né galera então a gente resolveu trazer para um sítiozinho do parceiro meu para a gente fazer os testes né se ele se sair bem vai ficar tudo beleza né vai ficar aí na natureza sozinha aqui tem tudo enquanto que ele quer precisa né tem pé de buriti tem umas fruteira boa aqui para ele comer a gente vai fazer o teste aí ver como é que ele se sai né galera a gente vai soltar ele aqui nessa bolinha de mato deixar ele interagindo aí né vamos deixar ele interagir com os macacos aí o Paulo aí deu 150 reais no bicho aí e o maior prazer dele é só isso aí mesmo só ver ele solto aí né interagindo com os outros né então bora ver a gente não sabe ainda se ele vai se acostumar né aí o Paulo vai ficar monitorando ele aqui para ver se ele dá conta sozinho né você vai tá aí acompanhando aí então é isso aí galera vamos mandar uma alôsão especial aí né por eu de zaraújo é o luan costa o dair nunes mateus da mata um abração especial um salve aí pra você fábio silva é osmar é osmar botelho osmar botelho né ele mora em licinho de almeida né baía um alôsão especial também vou mandar um alô especial aí pro ismael lima que tava pedindo um alô jordani souza o falo né novamente o falo ele falou lá que é falo mesmo né val não é o elias costa rocha sempre participando dos vídeos aí alôsão especial um salve pra você clayson alves de marabá ele mora em marabá né galera clayson alves dá uma alôsão aí pro simão simão barjanas não barjanas costa né ele mora em mairinque são paulo esp andei muito pra ele viu muito pra ir a trabalho né sou pedreiro aí como vocês sabem é ron ter goiano de novo aí né gosta de marcar a presença no canal alôsão pra ele o elmiro santos e mora em vitória espírito santo tem o amante da natureza é o anderson martins antonio mendes mar santos profissional galerão aí que sempre marca presença no canal aí e josé carlos coelho né essa galera aí uma alôsão especial abraço a todos é pessoal parece não vai demorar pra ele se acostumar com o novo lado dele não e o bicho já tá né interagindo aí nas árvores aí é isso aí pessoal você gostou da iniciativa do paulo aí clique em gostei né se não é inscrito se inscreva no canal tem muito vídeo bom aí no canal dá uma volta aí nos vídeos você acha aí de repente que você está procurando né é isso aí é ele quer faz quer falar e quer falar aqui umas algumas palavras também né ser uma ação aqui é cabível para todo mundo né que sempre que vocês puder uma oportunidade não procurando briga nesse caso for comprar um animal possa comprá-lo e tentar adaptar a natureza né que é um lugar onde nunca devia ter saído é o caso do bichinho pessoal esse vocês sabem né galera mas esse animal ele é proibido por lei né de ser criado é a explicação maior e mais plausível que eu tenho pra isso é o fato dele quando ele crescer ele ficar agressivo né galera e quando ele tá miudinho assim ele é uma gracinha e tal bonitinho você pega bota no colo é só que quando ele cresce ele fica muito agressivo né galera aí começa a e começa a morder as pessoas né então pessoal o melhor habitat desse bicho é na natureza né se você vê ele deixa ele quietinho lá deixa ele e sossegado no seu lugarzinho que o lugar dele é aí onde você está vendo aí ó ó ele já tá interagindo hein parece que gostou do novo lado dele é isso aí pessoal a gente vai ficando por aqui espero que tenham gostado do vídeo né se inscreve no canal se não é inscrito